Você consegue identificar esse incrível tubarão? E se eu te disser que se trata de um filhote, de um dos tubarões mais antigos do nosso planeta? Estamos falando do tubarão de sete guirlas, também conhecido como cação bruxa. Diferentemente da maioria dos tubarões, esse peculiar animal possui 7 fendas branqueais, em vez das tradicionais 5. Sua história remonta a incríveis 195 milhões de anos atrás, pertencendo a uma das linhagens mais antigas entre os tubarões. E em certo sentido, pode ser considerado um verdadeiro fóssil vivo. Essa espécie pode atingir impressionantes 3 metros de comprimento e costuma dar luz a cerca de 82 filhotes de uma só vez. Cada um com aproximadamente 50 centímetros de comprimento. Enquanto alguns deles preferem habitar águas rasas, próximo à costa, os indivíduos maiores têm a preferência por águas mais profundas e afastadas. O tubarão de sete guirlas é uma espécie amplamente distribuída, encontrada em águas temperadas em todos os oceanos do mundo. Exceto no Atlântico Norte e no Mar Mediterrâneo. No Brasil, essa fascinante criatura pode ser avistada desde a divisa com o Uruguai até o norte do estado do Rio de Janeiro. No Brasil, essa é uma espécie ampla do Rio de Janeiro.